Ano passado, o Itabaiana foi eliminado da Copa do Brasil logo na primeira fase. Para evitar que isso venha a se repetir contra o Bahia, o time tricolor agora aposta em um ex-atleta do Clube Baiano para que a alegria do Carnaval não termine na quarta-feira de cinzas. Na concentração do Itabaiana, a véspera do jogo foi preguiçosa. O lateral Antônio Carlos dorme enquanto o Meia Robinho assiste televisão. O grupo está concentrado desde segunda-feira à noite. O pensamento é um só, nem ser. Procurar estar concentrado para o jogo e procurar fazer um bom jogo e sair com um resultado positivo daqui. Em ultrassala, alguns atletas passam tempo num jogo de sinuca. Fabiano é o jogador que mais teve contato com o adversário, o Bahia. Foi atleta do clube durante quatro anos. Realmente eu não sei como é que o time anda. Eu conheço um amigo meu que joga lá, que é o Luiz Alberto. A diretoria também mudou um pouco da época que eu joguei lá até hoje. E até agora eu não sei como o time se comporta. Mas eles gostam de jogar, da época que eu joguei lá, eles gostam de jogar muito ofensivo, gostam muito de ir para cima. Ano passado, o Itabaiana estreou na Copa do Brasil contra o Remo. O time empatou em 0x0 em casa e perdeu o jogo de volta por 4x1. As lembranças não são boas, mas o adversário de agora também não. Nessa outra edição, o Itabaiana quer escrever uma nova história. Fabinho jogou duas Copas do Brasil defendendo o Sergipe. Ano passado, contra o Santos, também empatou em 0x0 em casa. Agora quer fazer diferente. Tem que sair com resultado positivo daqui de Itabaiana e chegando em Salvador, a gente empatou.